Como que o senhor enxerga a possibilidade de aumentar o imposto para o segmento de serviços nessa mini reforma tributária que está em debate no governo? Com muita preocupação, a apreensão, num momento delicado em que a economia, aos poucos e gratuativamente, está se recuperando, onde nós temos um grande contingente de pessoas desempregadas e você aumentar imposto, tributar, significa dificultar aquele investidor, dificultar as empresas que atuam, sobretudo na área de serviços, para que elas continuem prestando bom serviço e, sobretudo, dificultar aquele consumidor que vai pagar a conta no final. Então, é um momento muito delicado, mas é importante colocar o nosso posicionamento totalmente contrário à criação de novos tributos, à elevação de tributos já existentes e, principalmente, essa dita, entre aspas, simplificação do Piscofins, que é uma grande preocupação de todo o setor produtivo, sobretudo do setor de serviços. Quando a gente fala de impostos, no setor de telecomunicações, por exemplo, hoje a maior carga é a do ICMS, que é o imposto estadual. Como é que o senhor enxerga? Por quê? Por que tanto imposto num serviço, por exemplo, como o de banda larga, que é crucial para a economia digital do Brasil? É, a economia digital que é uma realidade, não só no mundo, como no Brasil. As pessoas hoje, todas elas usam telefone celular, todas elas utilizam serviços de banda larga, inclusive uma demanda muito grande nas pequenas cidades. Nós sabemos que o setor de telecom tem trabalhado muito nos últimos anos para fazer a infraestrutura necessária para que esses serviços cheguem na ponta. Inclusive, em serviços públicos de educação, saúde, enfim, os municípios, já trabalhando muito nessa ideia do Smart City, das cidades inteligentes. Agora, continuar tributando, continuar retirando do setor produtivo essa força de poder investir, eu acho que é um equívoco do governo. Então, nós não podemos aceitar essas possibilidades que nós estamos vendo de um possível pacote de novos tribos que poderiam estar chegando ao nosso país.